Música Adoro o nome do seu gente nessa noite, sou elético de toda honra e de toda glória Se você veio aqui pra adorar, então é com a sua voz de adoração Porque o Deus do Impossível está nesse lugar Não parei a situação, não parei a situação Seja ela, reflete a galerinha onde várias emoções Lembrava de Jó, que lembrou do que tinha, mas Deus nunca abandonou José foi venido como escravo e se donou governador Música Eu sei o que o nosso, meus pensamentos, meus amigos, meu Deus do Impossível está no mundo Mas Deus não deixa tocar em um giro Mesmo que vem ao gigante, Davi Deus vai usar, se for uma vermelho vai atravesar Mesmo em meio ao deserto ele vai te exaltar Mas quando ele quer, ninguém pode parar Mas quando ele quer, ninguém pode parar Se for uma vermelho vai atravesar Se for uma vermelho vai atravesar Hoje menos a vitória vai chegar Hoje menos a vitória vai chegar Hoje menos a vitória vai chegar Hoje menos a vitória vai usar, se for uma vermelho vai atravesar Não basta você acreditar, perder a voz de adoração Porque ele não revisa o quebrantado coração Porque nem o gigante da vida eu traíza Se for o mar vermelho vai atravessar Meu menino ao deserto ele vai te exaltar Pois quando ele quer ninguém pode parar Onde menos a vitória vai chegar O mundo é porque nem o gigante da vida eu traíza Se for o mar vermelho vai atravessar Meu menino ao deserto ele vai te exaltar Pois quando ele quer ninguém pode parar Pois quando ele quer ninguém pode parar Onde menos a vitória vai chegar Pois quando ele quer ninguém pode parar Pois quando ele quer ninguém pode parar E quando eu estava escrevendo essa canção O meu Deus mandou dizer pra você Que ele está no controle de tudo Não importa o que aconteça Não importa o que as pessoas falem Mas ele está no controle da situação Não importa o que teu inimigo diga Se o teu inimigo diz que você vai desistir Meu Deus diz pra você Eu estou no controle da situação Então levanta um prato de vitória Pra adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite Aleluia! Quando tu está difícil Tu começa a chorar O mar, o vermelho em sua festa Atrás do céu Tudo parece Que está chegando Escuta que eu vi Ele te diga assim Eu estou no controle da situação E essa voz vem e começa a chorar E essa geração Eu vou avivar E quem falou que aqui Não tem adorado Eles vão ver que sim Eles vão ter que se calar E essa geração E essa geração de adoradores 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 Escuta que eu vi Escuta meu filho Escuta meu filho Ele te diga assim Eu estou no controle da situação E essa geração E essa geração E essa geração Eu vou avivar E quem falou que aqui Não tem adorador Eles vão ter que se calar Eu estou no controle da situação E essa geração E essa geração E essa geração Eu vou avivar E quem falou que aqui Não tem adorador Eles vão ter que se calar Aleluia Aleluia Agora o nome dele dessa noite Aleluia A juventude A juventude Se perdendo Nas drogas próximas E sangrando Em busca de alguém Tudo parece Que está chegando Fim Escuta meu filho Ele te diga assim Eu estou no controle da situação E essa voz Ele começa a adorar E essa geração Eu vou avivar E quem falou que aqui Não tem adorador Eles vão ter que se calar Eu estou no controle da situação Eu estou no controle da situação E essa voz Eu começa a adorar E essa geração Eu vou avivar E quem falou que aqui Não tem adorador Eles vão ter que se calar Eu estou no controle da situação 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 Só que a polícia está adorando o rei azul Cansei de chorar, cansei de sofrer Já não aguento mais aquela vida Cansei de sofrer, cansei de perder Já não tenho mais o que fazer Com mais ou menos a malhação Onde será minha cemunha? Vimos em força, estrada Vimos chorando, noite e no ar Vimos sofrendo, eu vou lutar Pois ele é o autor da vida Ele é Deus, o único único na sua vida Só ele pode usar as suas feridas Mas pra você é treinada Ele é Deus, é que na água vai domínio Vai te amar no dedé Eu não tenho solidão, pois ele está perto A sua bênção ele vai te entregar Ele é Deus, o único único na sua vida Só ele pode usar as suas feridas Mas pra você acreditar É Deus, é que na água vai domínio Vai te amar no dedé Quando tem solidão, pois ele está perto A sua bênção ele vai te entregar Mas pra você acreditar Mais ou menos falar de alguém Que pode ensinar minhas mentiras Vimos em força, estrada Vimos mesmo chorando Continuar, tempo sofreu Eu vou lutar Pois Ele é o autor da vida Ele é Deus o único Que pode mudar sua vida Só Ele pode usar as suas feridas Basta você acreditar Ele é Deus o único Que pode mudar sua vida Não tem solidão Pois Ele está perto A sua bênção Ele vai te entregar Basta acreditar É Deus o único É Deus o único É Deus o único Ele é Deus o único É Deus o único Que pode mudar sua vida E eu vou lutar E eu vou lutar É isso que você não faz tão bem Virei a fé do seu amor É que você me faz feliz Talvez, talvez É que eu só quero você Pra viver, pra viver Ao seu lado, amor É só na guia pros corações apaixonados Tô morrendo, salvado Que te fez teu abraço e carinho Que me leva, amor Tô morrendo, derrubado De te encontrar De te poder me abraçar Tô morrendo, derrubado De te mexer o seu sorriso Seu amor Eu preciso de me amar É que você me faz tão feliz Virei a fé do seu amor É que você me faz feliz Talvez, talvez É que eu só quero você Pra viver, pra viver Ao seu lado, amor É que você me faz tão bem Virei a fé do seu amor É que você me faz feliz Talvez, talvez É que eu só quero você Pra viver, pra viver Ao seu lado, amor Oh, 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 oh Eu tô querendo te encontrar Eu tô querendo te amar Me apaixonar E te abraçar Tô morrendo De saudade Desse seu olhar De poder te beijar Sou fã desse seu cheiro Seu sorriso Seu carinho Seu amor É que eu preciso de me amar É que você me faz tão bem Virei a fé do seu amor É que você me faz feliz Tão feliz, tão feliz É que eu só quero você Pra viver, pra viver Ao seu lado, amor Oh, 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 oh É que você me faz tão bem Virei a fé do seu amor É que você me faz feliz Tão feliz, tão feliz É que eu só quero você Pra viver, pra viver Ao seu lado, amor Oh, 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 oh Tá me dando nesses olhos Tá atacando Esse é o zon Que tá evangelizando Vem cá, cá, nesse zon Chega ao céu Esse é o zon Do Adora Doviel Adora Doviel Adora Doviel Adora ao Senhor Adora Doviel Sra, Deus, Pai do Salvador Ele implanta, Deus, escuta Teus ordens, Deus, 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 Deus Obedece Adora Doviel Nenhum, nunca se esquece Seja adora Doviel Adora Doviel Adora Doviel Adora com amor Adora todo dia Adora com alegria Adora sem deixar Só derdim Música Adora, meu fiel, adora ao Senhor Adora, meu fiel, chora, Deus brilho, salvador Ele chama, Deus escuta, Deus ordena, Ele obedece Adora, meu fiel, Deus nunca se esquece E seja, adora, meu fiel, adora ao Senhor E seja, adora, meu fiel, adora com amor Adora, meu fiel, adora com alegria Adora, meu fiel, adora ao Senhor E seja, adora, meu fiel, adora com amor Adora, meu fiel, adora com alegria Adora, meu fiel, adora, meu fiel, adora ao Senhor E seja, adora, meu fiel, adora ao Senhor E seja, adora ao Senhor Fica ligado com esse nome da Tocan Este é o som que vai levar a atenção Fica ligado com esse nome da Tocan Esse é o som do Adorno do Rio A CIDADE NO BRASIL